ORIXÁ NANAN ORIXÁ NANAN ORIXÁ, OXUM, EUÁ e OBÁ E vamos falar mais um pouco sobre nanã, esse mistério, né? Esse mistério dessa ancestralidade, que é um orixá muito antiga, considerada também como uma grande avó, por ela trazer essa força aí de anciã, que inclusive se comemora no dia 26 de julho, que é o dia da avó. E orixá são forças da natureza. E nanã é aquela água dos pântanos, é aquele lodo, aquele lodo que nós existimos desde a criação. Então, como é que se chama nanã? Às vezes perguntam, não, não é nanã, é nanã-burucu, é nanã-burucuê, é nanã-burucuê, nanã-burucu, 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 nanã-burudu, anã-burucu ou nanã-burucu. Nanã significa mãe, imagina, nanã, mãe duas vezes avó, né? Por isso que nanã é um nome carinhoso, as músicas de nanã são tão carinhosas também. No CD do Água de Aruana tem a Ivana Dantas cantando para nanã, né? Aquela música é de nanã, eu a, eu a, eu a, é só vocês curtirem também no nosso canal. Ela é a deusa dos mistérios, a divindade de origem simultânea à criação do mundo. Então, é tão antiga a origem dela, que quando se faz uma oferenda para nanã, uma coisa, tudo na panela de barro, né? Aquela colherinha de pau, porque não, não existia ferro nessa época. Aí existem algumas lendas que ela bate de frente com Ogum, Ogum é o dono do ferro, por isso, por aquilo. Então, vamos imaginar que não se faz nas oferendas de nanã e no cozinhado dela com ferro, porque ela vem, remonta a uma origem muito antiga da criação, onde o ferro não existia ainda. E não é mais bonito, né? Falar dessa forma. E que todos os orixás estão unidos. Tira essa visão, assim, que um briga com o outro. Vamos, estamos num tempo de paz, né? Senhora de muitos búzios, sintetizem-se morte, fecundidade e riqueza. Assim como Molu, Nanã traz os mistérios da morte, da renovação, da transmutação. Quando a gente reencarna, ela é quem vai, quando a gente começa a ficar perdendo a memória, ela é quem está agindo para que a gente venha para uma nova vida, esquecendo daquilo que a gente foi no passado, porque o ser humano precisa. E aí, onde é bem interessante, que ela cruza com as ideias reencarnacionistas, com o kardecismo, com a umbanda, com todas as religiosidades que tratam da reencarnação, desses gases adormecedores que dizem que a gente recebe nas colônias espirituais. Nanã, ela é responsável, dentro dessa linha afro, por esses gases que adormecem, porque ela traz a nossa memória, como anciã que é, para a gente apagar e reviver novamente. E ela tem esse portal dos mortos, como Molu também tem. Sendo mais antigas as divindades das águas, ela representa a memória ancestral do nosso povo e é respeitada como mãe por todos os outros orixás. Por isso que diz que é a grande mãe, a grande anciã, porque traz os mistérios da antiguidade mesmo dela. E aí tem algumas lendas, que Nanã casou com o Xalá e teve os filhos. Primeiro nasceu o Molu, aí o Molu, ela entregou para Iemanjar cuidar. Algumas lendas vão dizer que o Molu nasceu doente. No meu vídeo de Molu, eu explico direitinho essa lenda. Que o Molu, ele nasceu com algumas chagas, aí foi entregue a Iemanjar na beira do mar para ela cuidar. Por isso que tem essa ligação. Mas essas lendas é para a gente entender que existem ligações de orixás com outros, algumas afinidades energéticas. É tanto que o Molu é o dono da calunga, né? E aí chama Iemanjar, é a calunga maior que chama, é o mar, né? Que é uma força energética de calunga. Então os dois, para você ver que os dois é a calunga menor com a calunga menor. Se vocês forem estudar a fio, a fundo, vocês vão ver que essas lendas é para a gente entender melhor as histórias. E não ficar decorando, né? É isso, é isso, é aquilo. A gente com as lendas vai entender a força energética aí. Nanã é o princípio, é o meio e o fim. O nascimento, a vida e a morte. Ela é a origem e o poder. É como eu falei. Ela nos representa também quando a gente reencarna, quando a gente desencarna. E esse processo aí, juntamente com o Molu e com outros orixás. Entender Nanã é entender o destino, a vida e a trajetória do homem sobre a terra. Por que ela é a terra? Da terra viemos, da terra voltaremos. Ela é o lodo, é aquela terra, é o lago, é o pântano. Quando vocês olham aquele pântano ali e você acha que não tem vida, ali dentro tem Nanã, que é a origem da vida, que é a origem do barro. E aí a gente vai para a Bíblia, né? Que é o nosso nascimento, que o homem veio do barro. Você vê como é antiga essa coisa de Nanã. Ela vem de lá da origem mesmo. É água parada, é barro, é vida, é morte, é a mãe maior, é a luz que nos guia. É da morte e condição para o renascimento e para a fecundidade que se encontram os mistérios de Nanã. Então são esses mistérios. É bem poético, né? Você entender Nanã, em algumas músicas você vai percebendo como eles usam na poesia para explicar o domínio dessa grande orixá. É a protetora dos idosos, desabrigados, doentes e deficientes visuais. É bem interessante também, porque são pessoas que geralmente já chegam numa idade mais avançada e precisam daquele cuidado. E aí é como na gestação vem o chum, né? No útero, e aí vem o chum no nascimento. E a irmã já recebe quando a criança nasce. E na velhice vem Nanã cuidar para a passagem. Nanã entregando o molu para o mundo dos mortos. É bem interessante essas fases da vida que a gente passa por todos os orixás, independentemente de ser da cabeça ou não. Seus filhos são aí, segundo alguns estudos, os filhos de Nanã. Eu falo filhos, mas não é porque ela nasceu no ventre dela. E energeticamente, é tanto que nas casas fazem, geralmente colocam os assentamentos de orixás por agrupamentos. Em alguns agrupamentos tem Nanã, junto com o molu, junto com o sã, e o á, o chumaré. E ela, por ser a mais antiga, todos os orixás a consideram mãe. Na verdade, todos saúdam Nanã como a mãe, nas músicas também. Vem de uma era que não havia metal, tudo era como palhas e barro. Por isso também essa coisa de um molu, que é tudo de palha, tudo tem uma ligação energética mesmo. Não se iniciam homens com esse orixá. Então, Nanã só desce na cabeça de mulheres. Interessante, né? Assim como Obá, não é Obá? Que só desce na cabeça de mulheres. E Ewa também. É bem interessante. São três Yabás que só descem na cabeça de mulheres. O que é descer na cabeça? É a pessoa manifestada nesses orixás. É a grande mãe de onde tudo nasce, tudo retorna. Dona da sabedoria e da justiça que vem da natureza. Nanã é o orixá que rege sobre maturidade. E seu campo preferencial de atuação é o racional dos seres. Por isso que ela é a dona da paciência. Ela é a dona da sabedoria. Sempre que uma filha de Nanã vai decidir, ela pensa muito antes de tomar uma decisão. Às vezes é tida até como ranzinja, né? Porque ela não vai muito abrindo os dentes logo assim. Ela primeiro, ela passa. É como se ela tivesse uma desconfiança mesmo. Porque o que ela vai decidir, ela decide de forma correta e justa. Liberta o passado para iniciar o novo ciclo com consciência e clareza numa condição mais equilibrada. Atuando na passagem do plano espiritual para o material encarnação, ela age na decantação emocional. Era esse nome que ficou faltando na minha primeira explicação. É a decantação emocional. Quando a gente vai ficando mais idoso, vai perdendo a vitalidade, vai decantando. Nós vamos perdendo o tônus e no adormecer dos conhecimentos do Espírito que irá encarnar para não haver interferência no destino da nova vida ser vivida. Imagine se a gente lembrasse de todo mundo do passado. Enlouquecia primeiro, né? Porque a gente não tem capacidade para isso. Mas é ela que é responsável por esse adormecimento, como eu falei. Responsável pelos portais da entrada e saída das almas ou dos Espíritos, segundo a linha que vocês seguem. Grande Orixá, mãe e avó, protetora dos idosos, fase em que as recordações começam a ser adormecidas, já falei. Padroeira da família, domínio das enchentes, chuvas, do lodo, produzido pelas águas. Senhora das Iabás, que permite o nascimento dos deuses e dos homens. Segundo muitas lendas aí, Nanã é quem vai dando a vida aos seres, né? Os Orixás mais antigos aqui da criação, Nanã e Oxalá. Ela traz geralmente esse Ibiri, o seu cetro, feito de palha da costa, enfeitado com búzios e é reconhecido como seu descendente, porque nasceu com ela, está contido nela e carrega todo o seu poder. Segura esse Ibiri, esse Ibiri é o grande poder que ela traz. No sincretismo, ela é Nossa Senhora Santana, tinha que ser, né? Nossa Senhora Santana, que era casada com São Joaquim, né? Então traz esse arquétipo da Senhora e aí nasce Nossa Senhora Santana, é a mãe de Maria, não é isso? Maria, que é mãe de Jesus. Então eu falo de sincretismo. O que é sincretismo? É você cultuar. Eu digo que é sincretismo porque no dia 26, que é o dia de Nossa Senhora Santana, que é o dia da avó, a gente comemora o dia de Nanã. Assim como o 8 de dezembro, que é o dia de Iemanjá, comemora o dia de Iemanjá-Uxum. Sincretismo no sentido que os negros aqui, eles precisavam cultuar naquele dia, aquele santo, e eles pegavam e cultuavam como se fossem os orixás, mas uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Mas nós, como brasileiros que somos, gostamos de cultuar todos os santos, não é isso? Então está tudo certo. Eu não estou dizendo que o orixá Nanã é igual a Nossa Senhora Santana. Não são duas forças diferentes, mas que se encontram em um determinado momento na devoção e nas características afins que uma e outra tem. Seus aspectos gerais. Dia de sábado é o dia de cultuar Nanã, como também Iemanjá-Uxum é dia de sábado. Suas folhas. Quem quiser fazer aí um banho de Nanã para acalmar. Acalmar, Fortuna, Samambaia, Manancá, Melão de São Caetano, Crisântema, Roxo, etc. Porque são várias. Domínios. Lagos, Pântanos, Águas Profundas, Lama, Barro, Vida e Morte, Cemitério também. Suas cores. Roxo e Lilás. A comida. Existem várias comidas aí, vocês podem fazer estudo, mas eu coloquei farofa de Dendê. Saudação. Saluba Nanã. Quando você quer fazer saudação de Nanã, é Saluba Nanã. Filhas de Nanã, que é um tema muito procurado nos canais, é os filhos dos orixás, eu percebo isso. As filhas de Nanã são pessoas extremamente calmas, agem com benevolência, dignidade e gentileza. Gostam de crianças e educam-nas com excesso de doçura e macidão. Aquela avó que dá ousadia, né? Não diz assim, menino criado com vó, pronto. Quem é de Nanã, dá ousadia demais. Menino, ficam todo ousado, né? Assim como as avós. Quando mães são apegadas aos filhos, muito protetoras, exigem atenção e respeito, são introvertidas. Às vezes parecem atenção muito sérias, carrancudas. Podem ser teimosas e ranzinzas. Às vezes, tá, eu faço, mas não faz não, viu? Ela vai dizer que faz, mas só faz do jeito que ela quer. São majestosas e seguras nas ações, procurando sempre o caminho da sabedoria e da justiça. São decididas, conservadoras, simpáticas, mas, principalmente, respeitáveis. Em geral, tem uma grande capacidade de compreensão de ser humano, como se fosse muito mais velha do que sua própria existência. O perdão aos que erram e o consolo para quem está sofrendo é uma habilidade natural. E aí, eu vou encerrar aqui com uma oração para a Nanã. Vamos fazer todos, vibrar. Vamos pedir a proteção dessa grande mãe, avó, dessa grande ancestral que está presente em nossas vidas, principalmente quando a gente mais precisar, que é no momento da passagem, para o outro lado, que a gente está aqui só de passagem mesmo. E aí, pedir a Nanã que nos dê auxílio nesse grande dia e por aquelas pessoas que nós sabemos que estão prestes a fazer a passagem e vão fazer um dia. Oração a Nanã. Ó Mãe dos mananciais, Senhora da renovação da vida, Mãe de toda a criação, Orixá das águas paradas, Mãe da sabedoria, Dai-me a calma necessária para guardar com paciência o momento certo para tomar minhas decisões. Que a Tua luz neutralize todas as forças negativas à minha volta. Dai-me a Tua serenidade e faz de mim um filho abençoado nos caminhos da paz, do amor e da prosperidade. Deus salve, Nanã, por o quê? Saluba, Nanã. E esse foi nosso vídeo de Nanã. Esperamos vocês agora nos próximos vídeos. Curta nosso canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho